Alô? Boa tarde, eu falo com o senhor João Cunha Álvares. Isso, esse mesmo. Meu nome é Cláudio, eu sou consultor de negócios. Tudo bem com o senhor? Tudo certinho, Cláudio. Ah, que ótimo. Eu agradeço a sua atenção e informo que essa ligação está sendo gravada por motivos de segurança, tá ok? Ok. Bom, o motivo do meu contato é pra informar que o senhor foi pré-aprovado pra usar os nossos cartões da categoria Master Plus da bandeira Winner. Nós temos inúmeras vantagens que vão deixar o senhor... Alô, Cláudio? Desculpa, o senhor tá aí ainda? Sim. O motivo do meu contato é pra informar que o senhor foi pré-aprovado pra usar os nossos cartões da categoria Master Plus. Então, Cláudio, essa parte você já me disse, mas eu gostaria de saber sobre as vantagens do cartão. Não entendi. O senhor tá querendo saber as vantagens do cartão, é isso? Sim, por favor, pode me falar. Ah, meu Deus, só um minutinho que eu... Agora o senhor me pegou de surpresa aqui, hein? Como de surpresa? Você ia exatamente me falar sobre as vantagens agora? Sim, sim. É que nunca ninguém quer saber realmente as vantagens, então eu acabo decorando essa parte só até esse trecho que eu falei pro senhor. Mas é que eu queria mesmo saber pra ver se eu adquiro o seu cartão. É... Olha, seu João, o senhor me dá só um segundo realmente que deve estar escrito aqui as vantagens em algum lugar. É... Não é possível. Só um segundo, ok? Não, tudo bem. Eu tô com tempo. Gente, isso não é possível. Não é possível. O rapaz tá querendo saber as vantagens, gente. Eu tô há dois anos e meio trabalhando aqui, eu chego na palavra vantagem. Ainda hoje que eu falei de vantagem, não sei o quê, eu disse o senhor. Eu corto, a pessoa já desligou na minha cara. Quando não desligou, antes. Quer dizer, é... Eu tenho muito azar, né? O cara, justo hoje, ele quer saber. Eu vou te contar, viu? Seu Claudio? Oi? Você sabe me dizer se essa bandeira Winnie é aceita pra compras fora do país? Fora do país? Isso, fora do país, é... É cartão chique que é aceita fora do país, né? Ainda eu não cheguei nas vantagens ainda. O senhor tem que aguardar que a... Esse caderno... Meu Deus do céu, você tem contabilidade. É... Só um... Ah, o senhor pode anotar aí. É... Aplicar no couro cabeludo duas vezes ao dia quando tiver... Não! É... Só um segundinho. Ô, gente! Aí não dá, né? A pessoa me deixa uma receita. Tá com seborréia, a pessoa. Receita de dermatologista aqui na minha mesa. É muito nojento isso. Ó, tem notinha fiscal aqui de camisinha. Quem comprou camisinha? É pra fazer sacanagem. Eu não fui comprar isso. Tá uma zona isso aqui. É... É... Seu João... Nós estamos com um sistema lento aqui. É... Fica tranquilo que eu só desligo quando você conseguir me passar tudo certinho. Gente... Ok, ok. Gente, não é possível. Esse moço não bate bem na cabeça. Não é... Deve ser aposentado, né? Acabou a palavra cruzada, a pessoa fica... Vou saber vantagem hoje de cartão. Porque você me fala, a gente liga 30 vezes pras pessoas pra enlouquear. A nossa função... O chefe tinha falado. A função de vocês é enlouquecer as pessoas. Eu tô fazendo direitinho isso. Eu ligo, eu ligo, eu ligo. Às vezes a pessoa me liga. Atende, eu desligo na cara. Seu Cláudio tá na linha? Pois não? Fica tranquilo que eu só desligo quando você conseguir me passar tudo. Tá bom? É... Com toda certeza, estamos em processo... É... Ok. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se essa onda pega, a gente tá fodido. Vamos ter que tudo aprender a trabalhar aqui. E saber vantagem de cartão, e desvantagem, código... É... Vai ter que pedir aumento. Porque o que tinha me contratado... Você decora, liga e a pessoa desliga. Agora... Olha, não dá vontade de ligar pra mais ninguém. A gente perde o gosto de trabalhar. Deixa eu te falar.